Salve, hominem, salve a todos, vamos continuar a aula do combate, aula 7, vamos falar de TIP, T-I-P, vamos lá, o que é TIP? É uma sigla muito simples para lembrar de vocês do que ocorre hoje em dia e talvez não ocorresse no passado das artes macetas, T, terceiros, que também são testemunhos, são as pessoas que estão olhando o que está acontecendo, eles estão vendo você brigar, você reagir, você discutir, você fugir e inimigo, eu tenho inimigo, que geralmente corresponde ao Ivan, como falado na sigla anterior, numa aula anterior, e o próprio que é você, poxa, para que serve essa sigla? Bom, primeiro, para lembrar de você sobre câmeras, sobre testemunhos, se você está fazendo, se você está assistindo um filme de samurai, o cara corta o outro ao meio, vá, sangue para todo lado, o filme do justiceiro, o cara mata desde o porteiro de prédio até o chefe da gangue, não existe praticamente julgamento, não existe prisão, até acontece, na série do justiceiro aconteceu, mas é incomum, filmes do Charles Bromson, Desejo de Matar, só que é uma realidade que você tem que enfrentar, todas as ações que você fizer, elas serão medidas e serão julgadas, não só pelos juízes, mas pela própria sociedade também, então você tem que ter esse cuidado, nós não estamos no Japão feudal, nós não estamos na era das cruzadas, você pode sair brigando, matando todo mundo, e não estamos numa guerra fora do nosso país, estamos numa guerra dentro do país. Então, tip, terceiros, inimigo e o próprio. Então, é para lembrar você que você está sempre sendo visto e filmado, existem essas testemunhas. Daí, por exemplo, como vocês viram na aula anterior, posição de expectativa, para eu mandar um sinal para as pessoas que estão vendo para as testemunhas, que eu estou sendo pacífico, isso é muito importante. Gostou dessa aula? Curte, comenta, compartilha, passa para os seus amigos, tá? E se você achou interessante, venha procurar as aulas online ou as aulas presenciais de combate, e as aulas online transmitidas ao vivo, você faz aulas diretamente comigo, surte, surco, defesa, teoria, tudo diretamente comigo, sendo transmitidas pela internet ao vivo. E eu falo com cada aluno, corrijo cada aluno todas as aulas, tá? Seja bem-vindo ao combate.